E amanhã a presidenta Dilma Rousseff vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida em seis cidades. Fortaleza, Calcaia e Maracanau no Ceará, Bom Conselho em Pernambuco, Castanhal no Pará e Colinas do Tocantins em Tocantins. O repórter Paulo Lassalvia traz mais informações e fala ao vivo de Calcaia. Olá repórter. Paulo, como é que andam as coisas por aí? Boa noite. Boa noite Isabela e a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar de forma simultânea mais de 2.700 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Pernambuco, Tocantins, Pará e no Ceará. Aqui no estado são 368 apartamentos em Fortaleza, 480 apartamentos aqui em Calcaia, no residencial José Lino da Silveira, da onde eu estou falando, e 312 apartamentos de Maracanau, cidade que também fica na região metropolitana da capital do estado. Nessas três cidades cearenses, os apartamentos têm características semelhantes. Por exemplo, a extensão deles é em média de 43 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de lazer. O valor de cada um desses imóveis gira em torno de 63 mil reais. O superintendente nacional da região nordeste da Caixa Econômica Federal, Luiz Antônio Souza, apresentou quais são os benefícios do Minha Casa Minha Vida para as regiões onde o programa é implantado. A movimentação de recursos, nós falamos há pouco de 270 bilhões no país, 66 bilhões no Nordeste, 8 bilhões, 7,5 bilhões aqui no estado do Ceará. Então, esse volume de recursos, ele gira a sua maioria dentro da comunidade, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade, maioria constante, até porque o Minha Casa Minha Vida, ele traz, uma das suas principais características é trazer o empreendimento para se transformar num vetor de crescimento, atrair investimento público, equipamentos comunitários, enfim, todo um conjunto de melhorias que faz com que o próprio IDH da região cresça. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado pelo governo federal em 2009. E 9 tem o objetivo de financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Desde então, mais de 9 milhões de pessoas no país foram beneficiadas. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.